Anda 17 quilômetros e vira a direita numa estrada de terra Depois da terceira ponte entra a esquerda e é onde o pau quebra Vai ouvir um som alto, berrante e remixado, mistura de viola e tamborzão Um chapéu amassado, um corpo bronzeado, hoje a balada é no sertão Bem-vindo ao sítio, sonho meu, o deu E de tanta cachaça já amanheceu Sinto o sonho meu, o deu Sem alguém perguntar, cê não lembra nem eu Sinto o sonho meu, o deu E de tanta cachaça já amanheceu Sinto o sonho meu, o deu Sem alguém perguntar, cê não lembra nem eu O som apareceu e eu já taquei fogo na churrasqueira Meus amigos com as top até essas horas fazendo besteira O caseiro muito louco abriu o curral e soltou a boiada Os playboys da cidade que tão de cuidado que lá vem chifrar Bem-vindo ao sítio, sonho meu, o deu E de tanta cachaça já amanheceu Sinto o sonho meu, o deu Sem alguém perguntar, cê não lembra nem eu Vai ouvir um som alto, errante e remixar Mestula de viola e tambor são Um chapéu amassar, uns corpos bronzear Hoje a balada é no sertão Bem-vindo ao sítio, sonho meu, o deu E de tanta cachaça já amanheceu Sinto o sonho meu, o deu Sem alguém perguntar, cê não lembra nem eu Sinto o sonho meu, o deu E de tanta cachaça já amanheceu Sinto o sonho meu, o deu